Música Fala galera aqui é o Foguinho e eu estou ensinando aqui mais um vídeo de Rave Track Simulator Desta vez nova atualização no game onde adiciona várias novas coisas no jogo Tô com a versão 1.73 aqui do jogo, a versão que lançou hoje Porém esse vídeo vai estar saindo domingo e hoje mesmo vai estar saindo mais de 12 vídeos no canal Não só de Rave Track Simulator, mas sim bastante vídeo aqui de HTS Vai ser muito bacana mesmo, vai ter vídeo daquele estilo que saiu ontem de noite Às 10 horas da noite, pra você que não assistiu esse vídeo Recomendo você estar assistindo o Mickey do Multiplayer com o Rodrigo lá, beleza? Então vamos estar apresentando aqui, ó, tô aqui no menuzinho, tem até essa música da hora Ah mano, essa música enjoou, então é bom deixar desmutado Muita gente não sabe como faz pra estar desmutando É só clicar em cima aqui da música, já desmutou ela, beleza? Então a gente tá aqui no menu, a gente vai na garagem Pra mim tá mostrando um novo caminhão Eu pedi lá no grupo do Facebook algumas skins pra ele, né? Que é o Mercedes 1620 com a caçamba Caçamba não, mas sim a parte do reboque dele muito insana E mano, eu gostei bastante que a roda meio quase no meio, combina bastante Vamos tá deixando ele vermelho, vermelhão, vamos deixar vermelhão mesmo Que é a cor que eu gosto, vermelho Deixa aqui nos comentários desse vídeo que cor você utiliza mais em seu 1620 O preço dentro do jogo custa 180 mil E o nível pra você tá adquirindo ele é nível zero Então qualquer um pode ter E vamos confirmar E eu acho que eu estou em São Paulo, né? Porque eu fiz o vídeo de ontem E eu acho que eu tô em São Paulo sim, olha só Mudou completamente aqui o jogo, olha só galera Mudou aqui a câmera, já mudou Na verdade o que mudou foi os locais dos comandos, né? Que até o Emerson me pediu algumas dicas Porém eu não tava com tantas dicas Mas olha só como é que ficou A luz aqui, o alerta Aqui é o que? Isso aqui eu não sei galera, que tá ali embaixo Isso aqui é frio do motor, alguma coisa? Tem a versão aqui ó galera, agora do câmbio manual Esse câmbio manual tá bem legal, olha só Como é que funciona? A gente tem que ligar alguma coisa aqui Galera, já descobriu o que que tá acontecendo? Eu tô com o P colocado Eu cliquei no P e olha só Nossa mano, olha esse ronco Olha isso aqui galera Minha nossa senhora, olha só como é que tá esse interior Tá muito legal aqui o interior do caminhão Agora funciona o sistema de a gente movimentar Eu falei pra ele colocar a seta aqui embaixo Do lado da buzina e combinou bastante E mano, olha esse interior Como é que tá do 1620 Minha nossa, que da hora Olha só essa visão aqui por dentro Vamos ligar a luz aqui e dar uma brincada Mas a gente tá aqui em São Paulo com ele Eu vou dar meio que um rolezinho Esse vídeo vai ser um pouquinho simples Não vai ser um vídeo onde eu vou viajar Em ciclo caminhão Vou tá vendo algumas cargas que tem aqui Nessa empresa que eu tô Vamos tá vendo se tem como pegar alguma carga ali na frente Pelo jeito não tem como nessa empresa A gente só descarrega aqui E olha esse ronco mano Vamos botar aqui na terceira marcha Aí boa E só vamos Quarta marcha Quantas marchas tem o 1620 aqui? Já tá na quinta Isso aqui o que que é? Eu não sei o que é o amarelo ali galera Deixa aí nos comentários se puder ajudar E tá muito legal Esse sistema de câmbio manual Adicionando o câmbio manual agora no jogo Que é muito bacana A gente pode também brincar assim Mas eu gosto de ouvir o ronco do caminhão Muita gente tá falando que o som de vaca Não é não galera Esse é freio aqui É o som normal do jogo Aqui tá suave Olha só Tá show de bola Vou deixar na sétima marcha Podemos puxar uma oitava aqui Podemos enganar a oitava marcha Então Beleza Combustível tá suave O interior tá muito legal E pode ver que agora no interior do jogo A gente pode tipo Deslizar aqui com o dedo né Em si aqui com o mouse Porque eu jogo uma versão de PC Vamos ver se tem como pegar aqui ó Tempa, camburiu, frutas, frutas Madeira, batata né Que é aquela carga que eu tava com dúvida A gente pode tá pegando outro tipo de carga Vamos pegar essa carga aqui de frutas Que vai ser a primeira que a gente vai tá utilizando Já tá aqui ó Já tá aqui no jogo Selecionado aqui ó As bananinhas aqui Tem uns limão ali atrás Tem aqui umas maçãs, os tomate Acho que é Na verdade é fruta né Então é banana Limão E maçãs E olha só como é que tá O 1620 Tá muito estiloso Tá muito bonito aqui dentro do jogo Essa atualização saiu sábado De tarde né Em torno pelas 4 horas da tarde Sai a atualização E vamos nessa aqui Dar uma voltinha Pela cidade E vai sair muitos outros vídeos Hoje no canal Então fique ligado aí Na programação dos vídeos E muito legal aqui As mãos do jogo Eu tô pelo Nossa é um pouquinho difícil Pra tá girando tudo né Um pouquinho mais devagar Aí bora É Vamos mudar uma rézinha agora aqui Vamos voltar todas as marchas Pra dar ré como? Vamos deixar então no câmbio Normal Porque eu tenho que estar me acostumando Com o manual Com o automático É muito mais fácil né galera Aqui ó A gente engata a ré Que é suave Olha só Muita gente pediu Pra tá adicionando O câmbio manual E ele me falou isso Sexta de tarde Que ele tava terminando É foi sexta de tarde É foi sexta de tarde Que ele tava terminando O câmbio manual né Que ele tava fazendo Uma madeira Que o pessoal possa Tá utilizando Achei bem legal O sistema de câmbio manual E olha só Como é que nós tá Terça Terceira Quinta Marcha E vai trocando de marcha Se liga 1620 verdureiro A pedido de muitos E os próximos caminhões Se eu não me engano É um 1113 Também é pra ter volvão 1113 Pra você que não sabe Aquele Mercedes Parece muita muriçoca É isso aí Vou fazer aqui A curva física dele Tá excelente Olha só O balanço dele aqui Toda a movimentação Dentro da cabine Tá funcionando Muito legal Aqui no jogo Eu meio que vou dar Um rolezinho Aqui pela cidade de São Paulo Vamos só fazer o balão Aqui eu ia fazer Mas vamos fazer Desse jeito aqui ó Vamos deixar o caminhão Fazer essa curvinha Vamos mostrar um pouquinho Por fora Eu tô curtindo bastante Nossa Olha o Peugeot mano Esse Peugeot Minha nossa E se liga Eu não sabia Como é que tava vindo o interior E olha só Como é que tá o interior Aqui de fora Tá muito legal Tá bem bonito O interior dele Muita gente perguntou Como é que ia ser o interior Se ia ser um caminhão Tipo um interior Seria o original dele Ou um interior Que seria de outro caminhão Né E vamos nessa Deixar o Peugeozinho Passar aqui Tamo aqui em São Paulo Nosso destino é Camboriú Santa Catarina Olha só E vamos passando A gente podia estar dormindo Um pouquinho Vamos curtir um pouquinho O ronco desse caminhão E tá muito top Esse caminhão E tem bastante Novas cargas Pelo que eu vi Naquelas fotos São seis novas cargas Tipo de fruta São três tipos Diferenciados Daí tem de batata Tem de madeira Também tem uma De tubo de concreto Que a gente até fez Uma análise Aqui no canal mesmo E tá demais Eu achava que eu saí Domingo a atualização Mas saiu sábado Melhor ainda Pro pessoal Tá jogando Então o valor do caminhão Que eu vejo bastante Comentário É 180 mil E o level zero Pra você tá adquirindo Ele na loja A gente consegue Tá pegando uma velocidade Muito boa Todos os ponteiros Aqui de velocidade Pelo jeito o volante Não é original dele Porque o volante Do próprio 1620 É um volante bem robusto Um volante bem grandão Que eu acho muito legal É um volante que sim Que não sei de que caminhão é Mas gostei bastante Ali ó Vamos pegar 80 Vamos ver quantas marchas Ele tem Pelo jeito tem 12 marchas Aqui no caminhão Onde a gente consegue Aí pessoal Olha só que imagem legal Meio que tranquei Um pouquinho o trânsito Só pra mostrar Que um meio que Um congestionamento São um carro né E o pessoal falou Que os carros Tão batendo Na parte de trás É tem que andar Um pouquinho mais rápido Senão os Peugeot Tá escrito aqui ó Peste aqui E ganhe um real Os caras já peste aqui Em seguida Olha que placa essa aqui Deixa eu ver que placa Tá nosso caminhão A DG 2016 É da onde? É de Mamboré Paraná Aí sim Cara Olha só esse D620 verdureiro Muito insano mesmo Mas pessoal Esse foi um pequeno vídeo Falando aí Mostrando um pouquinho O que que tá vindo Nessa nova atualização Aqui o sistema De câmbio manual Vem o D620 Com novas cargas Então hoje Iremos ter Uma coletânea aí De vídeos do D620 Todas as cargas E vamos tá rodando Aqui pelo Brasil E eu vou tá fazendo um vídeo Que vai tá saindo agora Uma hora da tarde Se eu não me engano Com essa viagem Lá pra Camboriú Santa Catarina Então bora deixar aquela meta De 600 likes Uma hora pra logo Já ter um vídeo novo Aqui pra vocês Eu também quero lançar Algumas skins D620 Que é caminhão novo Então você que faz skin Me manda lá na fanpage Do canal Que eu sempre Olho Às vezes não consigo responder Mas sempre dou uma atenção lá Não consigo responder a todos Mas olha a mensagem Às vezes não dá pra responder Mas consigo pegar a opinião De vocês Beleza? Vou até chegar aqui no posto Pra tirar aquele soninho Porque já tá anoitecendo É melhor coisa Viajar de dia Como eu e o Rodrigo dizemos Então pessoal Você que gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu gostei São 5 vídeos ou mais Todos os dias aqui no canal Então ative as notificações Pra você não tá perdendo Os próximos vídeos E tchau E tchau E tchau E tchau